Número 10, processo número 48500, 2772 de 2012, recurso administrativo interposto pela Transenergia Goiás em face do auto de infração número 53 de 2013, lavrado pela SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização para verificar o cronograma das obras de construção das linhas de transmissão, circuito simples, em 230 KV, interligando a subestação Serra da Mesa, a subestação Niquelândia e a subestação Niquelândia e a subestação Barro Alto e instalações associadas, otorgadas a recorrente pelo meio do contrato de concessão número 28 de 2009. Relator diretor André Peptoni. Em 15 de julho de 2013, a nossa superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade lavrou o auto de infração número 53, aplicando a Transenergia, multa de R$ 19.538,06, pelo atraso no cronograma das obras de construção da linha de transmissão em 230 KV, segundo o circuito simples, ligando a subestação Serra da Mesa, a Niquelândia, são duas linhas do mesmo contrato, a Serra da Mesa, Niquelândia e a Niquelândia Barro Alto. E o quadro 1 resume a não conformidade, então quer descumprir os marcos intermediários de entrada em operação. E a TGO, em 29 de julho de 2013, apresentou o recurso administrativo quanto ao auto de infração, sustentando que o descumprimento ao cronograma de implantação do empreendimento ocorreu de atraso atribuído ao poder público no licenciamento ambiental das instalações. Em 31 de outubro de 2013, a fiscalização da NEL remeteu o processo para julgamento pela diretoria colegiada sem realizar o juízo de reconsideração, em razão do transcurso do prazo que está estabelecido na norma, no artigo 56 da Lei 9784. E a Procuradoria Federal na NEL, instada a se manifestar, assim o fez, em 14 de maio de 2014, pelo parecer 1-97, e recomendou analisar os documentos juntados no recurso interposto pelo agente e verificar se o atraso no cumprimento aos marcos intermediários de implantação das instalações de transmissão autorgadas à TGO, poderia ser considerado como exclusivamente decorrente de ato do poder público, ou seria ele imputado à responsabilidade do empreendedor. Então, como a SFE não realizou o juízo de reconsideração, o processo foi para a Procuradoria, e a Procuradoria entendeu imprescindível a análise da SFE e voltou com o processo para a SFE para que se manifestasse. E assim, pela nota técnica 102, de 14 de julho de 2015, a SFE analisou o recurso administrativo e concluiu que a empresa foi a única responsável pelo atraso. No cronograma de implantação das obras, o objeto contrato de concessão 28-2009 é o relatório. Procuradoria? A Procuradoria analisou esse processo punitivo por meio do parecer 1-97-2014. Em seu recurso, a empresa alega que o descumprimento do cronograma fixado pela ANEL ocorreu por atraso do poder público no processo de licenciamento ambiental. Porém, a SFE analisou a documentação apresentada pela recorrente e concluiu que, de uma forma global, o atraso não pode ser atribuído ao poder público, mas sim ao próprio empreendedor. Assim, a Procuradoria opina pela manutenção do auto de infração, por estar caracterizada a infração prevista no artigo 6º, inciso 12, da Resolução 63-2004. Recepciona-se o recurso, pois preenchido os pressupostos legais de sua admissibilidade, e o objeto do contrato de concessão nº 28, refere-se à linha de transmissão 230KV Serra da Mesa Niquelândia e Niquelândia Barro Alto. Como o processo de licenciamento ambiental ocorreu de forma distinta nos dois trechos, a fiscalização da ANEL analisou a documentação apresentada pela concessionária individualmente para cada trecho, comparou o tempo total em que o processo de licenciamento ambiental esteve com o poder público e o previsto no contrato de concessão para essa atividade. Então, vamos nos deter aqui à primeira linha, a linha de transmissão 230KV Serra da Mesa Niquelândia. E o contrato de concessão nº 28, que foi assinado em 19 de novembro de 2009, estabeleceu que a entrada em operação comercial das instalações deveria ocorrer em até 20 meses após a assinatura do contrato, ou seja, em 19 de julho de 2011. Esse contrato, senhores diretores, ele definiu que a licença prévia deveria ter sido emitida até 19 de junho de 2010, ou seja, em até 202 dias após a sua assinatura. A licença prévia para o trecho da linha de transmissão Serra da Mesa Niquelândia, contudo, foi emitida em 5 de abril de 2012, ou seja, 868 dias após a assinatura do contrato. E aqui é um esforço que o governo federal está fazendo, até foi anunciado hoje no Palácio do Planalto, pelo ministro Eduardo Braga e pela presidenta, na linha de atuar na gestão do licenciamento. A gente observa que a linha de transmissão tinha que ter entrado em operação em 19 de julho de 2011, só que a LI só foi emitida, a LI não, a LP, em 5 de abril de 2012. Ao analisar os documentos apresentados pela recorrente, a fiscalização da ANEL entendeu que os 868 dias decorridos para a expedição da licença prévia, em 447, o processo ficou sob responsabilidade do poder público, que foi o IBAMA, FUNA e IFAM. Assim, a fiscalização da ANEL concluiu que o tempo gasto pelo poder público superou em 235 dias o prazo previsto para a obtenção da licença, em relação ao previsto no contrato. Assim, esse período poderia ser descontado do atraso total do empreendimento para aplicação de penalidade. Após a obtenção da licença prévia, o próximo passo seria a obtenção da LI. A fiscalização constatou que, até o protocolo do recurso administrativo na ANEL, que se deu em 2013, essa licença não havia sido obtida. Segundo a fiscalização, entre o pedido da emissão da licença de instalação, que foi em 2 de julho de 2012, e o protocolo do recurso administrativo na ANEL, que foi em 29 de 2013, foi quando ele começou a ter atuação dele. O protocolo foi em 29 de julho de 2012. O processo ficou sob análise do poder público por 123 dias. Aqui deve estar tendo um problema de data, que eu vou ter que ajustar. O cronograma definido no contrato de concessão, entretanto, definiu que a LI seria emitida 92 dias após a emissão da licença prévia. E, diante disso, a fiscalização entendeu que o processo ficaria sob responsabilidade do poder público por 31 dias além do previsto no contrato para a emissão da LI e que esse período também poderia ser descontado no atraso final da obra em caso de eventual aplicação de penalidade. Ou seja, o compromisso assumido pela concessionária ao assinar o contrato de concessão para a obtenção das licenças prévia de instalação foi de 212 dias para a licença prévia e 92 dias para a licença de instalação, respectivamente, ou um total de 304 dias. E nessas duas etapas, a CFE apurou que o período em que o processo de licenciamento ficou sob responsabilidade do poder público para a obtenção dessas licenças foi de 266 dias e além do prazo definido para essa atividade no contrato de concessão. E até o protocolo do recurso administrativo na ANEL, a entrada em operação comercial da linha de transmissão objeto contrato de concessão apresentava 741 dias de atraso, dos quais a CFE concluiu que poderiam ser descontados 266 para efeito punitivo. Portanto, a TGO ainda seria responsável por 475 dias. Adicionalmente, a nota técnica 102-2015 da CFE, a CFE informou que conforme consulta realizada no acompanhamento de obra do CIGET, em 2 de abril de 2015, a linha de transmissão 230 KV Serra da Mesa, Niquelândia, ainda não possuía licença de instalação. A entrada em operação comercial estava prevista para 30 de abril de 2016, o que implicaria atraso de 1.747 dias. Aqui é um típico caso que a gente deve encaminhar esse contrato para aquele grupo que foi criado de acompanhamento de concessão, porque essa usina até hoje não tem ali, e a gente tem que avaliar o que está acontecendo e até fazer gestão com o poder público nesse sentido. Então, esse é o primeiro caso, que é a linha de transmissão Serra da Mesa, Niquelândia. O segundo caso é Niquelândia Barro Alto. Quanto ao trecho da linha de transmissão Niquelândia Barro Alto, que ela também deveria ter entrado em operação, a exemplo da anterior, 20 meses após a assinatura do contrato, ou seja, em 19 de junho de 2011. Então, quanto à linha Niquelândia Barro Alto, a licença de instalação foi emitida em 26 de agosto de 2010. Essa data é anterior à estabelecida no cronograma do contrato de concessão 28, segundo o qual essa licença seria expedida em até 304 dias após a assinatura do contrato, que foi 19 de outubro de 2010. Constata-se, portanto, que o atraso na implantação da linha de transmissão não pode ser imputado aos órgãos ambientais responsáveis pelo licenciamento ambiental. Assim, a TGO deve ser responsabilizada integralmente pelo atraso da obra para esse trecho, pois, após a obtenção da licença de instalação, as ações para desenvolvimento da obra são exclusivamente responsabilidade da concessionária. Frisa-se que, em 25 de abril de 2011, após afirmar não ter obtido a licença ambiental concernente à linha de transmissão Serra da Mesa Niquelândia, a TGO consultou a agência acerca da possibilidade de ser processado o pagamento proporcional da RAP a partir da efetiva entrada em operação comercial da linha de transmissão Niquelândia Barro Alto para a qual a licença ambiental já estava emitida. Em resposta, a diretoria da ANEL, pelo despacho 454, declarou que, a partir da entrada em operação comercial da linha de transmissão Niquelândia Barro Alto, a TGO faria jus à RAP, proporcional ao importe de R$ 3.219.651,00 a preço de maio de 2009. O voto condutor desse despacho considerou manifestação do ANS, na qual o operador afirmara que há benefícios parciais decorrentes da entrada em operação dessa linha. E, embora fosse possível implantar o trecho Niquelândia Barro Alto, em separado do trecho Serra da Mesa Niquelândia, em razão da emissão da licença de instalação da anuência da ANEL no despacho 454 e dos benefícios da entrada em operação que essa linha proporcionaria ao Sistema Interligado Nacional, a TGE afirmou no recurso administrativo que a TGO apresentou, por meio da correspondência, datada de 2 de abril de 2011, mera consulta sobre possibilidade de ser implantado, que tal expediente foi apresentado com o objetivo de que a TGO avaliasse as condições de obtenção de financiamento e que, como resultado da análise, a TGO entende e conclui pela impossibilidade de implantar o trecho licenciado de forma isolada, já que a adoção de tal medida afetaria ainda mais a já delicada situação financeira transmissora quando considerada a equação financeira do contrato. Dessa forma, ao se considerar que a entrada em operação comercial da linha de transmissão fixada no contrato de concessão era 19 de julho de 2011, o atraso a ser considerado para a aplicação da personalidade foi de 741 dias, tempo em que a data estipulada no contrato para a operação comercial e o protocolo de recurso na ANEL. Adicionalmente, registra-se que a nota técnica da fiscalização de número 102 informou que, segundo consulta realizada no acompanhamento à obra do CIGET, em 2 de abril de 2015, a linha de transmissão 230KV Niquelândia Barro Alto estava prevista para entrar em operação comercial em 30 de novembro de 2015, o que implicaria 1.595 dias de atraso. Assim, conclui que a TGO não apresentou motivo aptos para justificar o atraso na entrada em operação das linhas de transmissão 230KV. Em relação ao cálculo da multa, se verifica nos autos que foram valorados todos os dados pertinentes, sem se desconsiderarem os argumentos da concessionária. Houve, portanto, imparcialidade na motivação e na fixação da multa administrativa. E, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-2772-2012-13, voto por conhecido recurso administrativo interposto pela TGO, em face ao autoinfração 53, e no mérito negar-lhe o provimento para manter a multa da fiscalização da ANEL de R$ 19.538,00, é o voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu conforme decisão relatada pelo diretor. Próximo item.